A Patrícia Piaça está agora ao vivo comigo aqui no Balanço Geral e ela vai trazer informação da Polícia Civil de Goiás que cumpriu o mandado de prisão contra um investigado por diversos crimes de estelionato. E quem vai trazer os detalhes pra gente, Patrícia Piaça, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal de casa, pois é um antigo conhecido da polícia, viu Aloares? Só nos últimos dois meses aí foram pelo menos quatro golpes aplicados. Quem vai dar os detalhes desse caso pra gente é aqui o delegado Moacir Tomás, do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes. Boa tarde pro senhor, explica pra gente como que este homem agia, como que ele aplicava esses golpes, qual que era o foco dele? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Esse indivíduo já é bem conhecido da área policial. Ele tem em torno de 11 procedimentos só por estelionato e dentre quatro agora mais recentes envolvendo esse modo desoperante. Esse estelionatário, ele procurava anúncios na plataforma OLX ou em redes sociais de compra de pneus de caminhão, certo? Valor mais alto, em média em torno de dois mil reais. E aí negociava a compra, né? De quatro, cinco pneus. Então, em torno de oito a dez mil cada vítima. Enviava um comprovante falso pra vítima, embarcava já os pneus com aquela pressão na vítima. Olha, eu tenho que viajar, eu tenho que sair e tal. A vítima confiava só no comprovante falso. E aí liberava o estelionatário. Quando a vítima vinha perceber que tinha caído no golpe, ele já tinha sumido e não estava mais atendendo as ligações. Ele foi preso onde com ele? A polícia encontrou algum tipo de produto ou não? Ele falou o que fazia com esses pneus? Bem, a nossa equipe do grupo de repressão e estelionatos da DEC o prendeu ontem, na data de ontem, para a UNA. Nós não encontramos nada com ele, certo? Até porque ele também não quis colaborar, não quis informar nada. Mas, pelas provas que nós já tínhamos e vínhamos monitorando, a gente conseguiu esse mandado de prisão preventiva. As investigações agora continuam, até porque a gente sabe que outras pessoas estão envolvidas, em especial os prováveis receptadores. Como nós não encontramos esses pneus de caminhão, e foram quatro vítimas bem recentes agora, a gente até tem certeza absoluta que, com a divulgação da imagem dele, outras vítimas aparecerão. Por isso que as investigações vão continuar agora, e para ver se a gente, o quanto antes, a gente chega nos demais envolvidos. Eram pneus quase sempre usados, anunciados ali na internet, né? Qual a orientação que o senhor dá para quem vai fazer esse tipo de venda, para não cair nesse tipo de golpe? Exatamente. A internet veio para ficar, né? Então, a gente não critica nada quanto a essas plataformas digitais, quanto aos anúncios. O que a gente alerta a vítima, ou a vendedor, né, do produto, é que negociou, fechou o valor, espera o crédito cair na sua conta. Não confia apenas no comprovante, não confia no pixel, na transferência que o Estelionatário envia pelo WhatsApp. Como é real, tá? Mas essas transferências, em poucos minutos, elas creditam em conta. Então, aguarda, não libera o produto. Caiu, aí sim você libera o comprador para que ele saia com o produto. Muito obrigada pelas informações, Rolares. Eu volto com você aí no estúdio. É aquela coisa, né, Camila? Enquanto você dá uma olhada na... Patrícia, enquanto você dá uma olhada na imagem dele aí, fica aquele alerta, né? Porque, às vezes, ah, com medo de constranger o cliente, a gente fica... Não. Fala o seguinte, olha, as regras da empresa são liberar a mercadoria somente depois que confirmar o pagamento na conta, deixa eu olhar na conta, deixa eu ver no aplicativo, olha aqui, eu tô aguardando a confirmação do pagamento. Não faça a cerimônia, não faça a cerimônia. Na hora que você for fazer uma venda, que a pessoa fala, ah, eu mandei o Pix, porque é muito fácil, gente, é muito fácil enganar as pessoas, porque a pessoa vai lá, coloca lá os dados, ou faz, ou copia o QR Code, ou então digita os dados fornecidos pelo dono da loja, pelo vendedor, e aí acaba gerando um problema. Então, a dica, Patrícia, da polícia é só liberar a mercadoria ou o cliente ali depois que confirmar o pagamento na conta, né? Exatamente, Olares. Inclusive, a imagem dele foi divulgada, viu? Porque se mais pessoas o reconhecerem ali, né, que tenham sido vítimas, essas pessoas podem procurar a Polícia Civil para fazer a denúncia, porque nos últimos meses, dois meses, foram quatro golpes, pelo menos, aplicados aí, mas a polícia acredita que pode ter um número ainda maior, porque esses golpistas, eles não param, né, Olares? A gente sabe ali, muitas vezes, tem lábia, usam de artimanha ali para poder enganar essas vítimas. Então, se você reconheceu a imagem, o rosto desse golpista aí, pode denunciar também para a Polícia Civil fazer esse boletim de ocorrência, Olares. Obrigado, Patrícia Piazza, trazendo a informação. Então, olha bem, pisca mais uma vez a imagem dele aí, Elias, obrigado. Agora tá ferrado. E tomara que fique, já tinha 11 passagens pela polícia, agora, se a Justiça não segurar na cadeia, daqui a pouco a Patrícia vai estar trazendo a 15ª, 16ª notícia da prisão dele, porque este alienatário é um dos poucos crimes em que os bandidos passam ali nos 30, 40 anos de idade, né? Na maioria absoluta dos casos, com 20, 30 anos, o bandido não existe mais, ou morreu em troca de tiros com a polícia, ou morreu em troca de tiros entre eles mesmo. Agora, o ex-telionatário é um dos poucos crimes em que o camarada passa ali dos 30 anos de idade. Obrigado, Patrícia. Obrigado aí pela informação.